Música Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de bastidores do MSI Hoje é o dia 3, a Cris tá chegando aqui, ó É hoje, hein Cris? É hoje Hoje é o dia 3, galera, nós temos o dia do grupo A novamente, o último dia do grupo A Daqui nós saberemos se a Red Kines vai passar ou não para a próxima fase Muitos jogos importantes, a Red Hour no mínimo 3 hoje Precisa vencer os 3 para depois ir para um desempate, beleza? Eu já tô aqui no estúdio, vou pegar o bolão dos casters Mostrar tudo que eu posto nos bastidores para vocês Aqui ainda não tem muita gente, ó Tem uma galera sentada por ali Mas tá bem tranquilo ainda, as bandeiras são maravilhosas Eu já tô na porta do nosso camarim Já já eu faço então o bolão dos casters e mostro para vocês, beleza? Se vocês ainda não acompanharam, o vídeo do dia 1 e do dia 2 já está no canal, beleza? Então é só entrar lá que você pode curtir o primeiro dia e o segundo dia E ver a tabela do bolão para saber quem tá na frente, beleza? Então bora que bora que o terceiro dia tá só começando Vamos lá, galera, bolão dos casters abrindo o terceiro dia com o líder, Meron13 Vamos lá, Meronzinho Você é o líder, abrimos com um jogo importante para o Brasil Red contra Rampage Vou de Red Kines Dary Wolves contra Supermassive Supermassive Rampage contra Supermassive Eu vou de Supermassive Dary Wolves contra Red Kines Red Kines Red Kines contra Supermassive Red Kines Rampage contra Dary Wolves Cara, esse é o mais difícil, tá em aberto e é o último, pode não valer nada para os dois Eu vou de Rampage dessa vez Rampage Segundo os seus resultados, teremos um desempate entre Red e Supermassive Red e Supermassive Desempate sempre por seteiros jogos Pergunta imbecil, né, mano? Quem? Ué Lógico, Red Kines Ué, qual o problema? Se você quer apostar em outro, você pode apostar em outro Vamos lá, Skitty Rampage contra Red Red Dary Wolves contra Supermassive Supermassive Rampage contra Supermassive Supermassive Red contra Dary Wolves Red Supermassive, é, Red contra Supermassive Red Red Rampage contra Dary Wolves Pra passar o melão, Dary Wolves E o desempate? Red Beleza Red contra Rampage Red Dary Wolves contra Supermassive Supermassive contra Rampage E aí? E aí? E aí? Supermassive Dary Wolves contra Red Kines Red Kines Red Kines contra Supermassive Red Kines Rampage contra Rampage contra Dary Wolves Rampage contra Dary Wolves Duas partidas hoje, não teremos desempate, segundo as minhas contas aqui. Vamos de DOS agora. Deixa eu arrumar aqui. Vamos lá, DOS será. Deixa eu focar. Aê. Red contra Rampage. Oh, Kimmy. Red, essa é Red. Supermassive contra Die Wolves. Supermassive. Rampage contra Supermassive. Supermassive. Red contra Die Wolves. Red. Red contra Supermassive. 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 Rampage contra Die Wolves. Acho que tá Die Wolves. Então não vai ter desempate, segundo as suas apostas. Beleza, eu vou encontrar mais Casteres aqui. Deixa eu ver quem tá por aqui. Gester Vindos. Gester Fapson. Tá aqui maquiando com a Cris. Vamos lá. Rampage contra Red. Red. Dior Wolves contra Supermassive. Supermassive. Rampage contra Supermassive. Supermassive. Dior Wolves contra Red. Red. Red contra Supermassive. Red. Dior Wolves contra Rampage. Red. Dior Wolves. Desempate. Red. Red. Cris. Rampage contra Red. Japão contra Brasil. Red. Red. Dior Wolves contra Supermassive. Oceania contra Turquia. Supermassive. Japão contra Turquia. Rampage contra Supermassive. 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 Dior Wolves contra Red. Red. Red contra Supermassive. Red. Rampage contra... Red. Rampage contra Rampage. Rampage contra Dior Wolves. Rampage contra... Rampage contra... Japão contra Oceania. Rampage. Rampage. É... E o desempate? Red contra Supermassive. Red. Beleza. Tem mais nenhum caster aqui. Falta Tauna e o Tomoku. Vamos lá, vamos lá. Tomoku. Vamos lá. Deixa eu virar aqui pra você. Vamos lá. Vamos lá. Uma dos jogos aí. Vamos lá. Red contra Rampage. Red. Daryl Wolves contra Supermassive Supermassive Rampage contra Supermassive Supermassive Daryl Wolves contra Red Red contra Supermassive Rampage contra Daryl Wolves Ah vai Daryl Wolves que o último já foi esse né Daryl Wolves tá E o desempate? Red contra Supermassive Mas o desempate não vai valer então Não vai valer? Não, não tá bom Então o desempate não vai valer Falta só Vai, vai valer Todo mundo que apontou no desempate Todo mundo vai votar na Red Se tiver Red, vai votar em Red É E falta só a Tauna participar agora Eu vou atrás dela, valeu Pronto galera, encontrei a Tauna aqui, vou até virar a câmera pra você É escuro Vamo lá Deixa eu pegar uma cola aqui, mas primeiro jogo Red contra Rampage Red contra Rampage Fala alto porque senão não vai dar pra galera ouvir Red Daryl Wolves contra Supermassive Ahn... Supermassive Rampage contra Supermassive Supermassive Daryl Wolves contra Red Red contra Supermassive Red Rampage contra Daryl Wolves Rampage Desempate Red Beleza, obrigado Pronto galera Tauna já postou, todo mundo já postou Galera ta começando a chegar aqui, ta lotando Já 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 vai ter então Primeiro jogo, e eu mostro pra vocês o resto Valeu É galera, acabou o primeiro jogo, a Red venceu O time da Rampage Começou, parecia ficar difícil com aquele First Blood em cima do robô Mas depois a Red controlou bem pra caramba o jogo E foi de boa Agora, descansar que já tem mais um jogo da Red Tá pegando agora então Daryl Wolves Daryl Wolves? Não, não, não Não porque Daryl Wolves? Não tá, ta pegando a Supermassive Supermassive contra Dreamhack Wolves Dinastia Warriors Dinastia Warriors contra o Support Correndo e atacando com eles Isso Como é que tá o jogo, Dorson? Fala pra gente Puta, pra mim É... Não, o jogo tá pegado O jogo tá pegado, mas... É pega pega então? É esconde esconde Tem um Timo dentro E ai ta escondendo, esse no meu canal É verdade É pro seu canal mesmo Tá pegado igual queimado no direto da semana E qual é o importante? A... Não, o começou bacana pra Dark Wolves, que eu acho que era nesse foco que a gente tinha que tá focando Só que aí a Dark Wolves tá mostrando toda a sua inocência aí, a falta de experiência e a superioridade da Super Massive Que é super Que é super de unidade Mas seria bom pra gente, BR aqui, né mano, que a Dark Wolves tirasse essa partidinha aí da Super Massive Nossa, vai morrer os caras Que aí a gente ganhava tudo, elas por elas, aí é nós que vai Brau, vamos pro Rio Não, né É, já era Ah, o Cianinha pra não fazer, não faz uma pra vida, hein mano Não faz uma pra nós, mano O Cianinha não faz uma pra nós, não faz uma pra nós, Cianinha Agora a gente tem que depender Da Brasil De nós Depender do Brasil E dos japoneses A gente tá sério E ganhar Pessoal, tá acontecendo agora o jogo da Red contra Dark Wolves Tá muito difícil pro time brasileiro Eu vou mostrar um pouco da atmosfera aqui pra vocês E o robô, ele até poderia fazer Com a fioca, né Com a fioca, com a fioca, com o Rio de Janeiro, etc Mas ele tá trabalhando muito mais um ano E não tá bom, tá perfeito, uma fioca voltada um pouco mais pra isso Mas não Como antes de uma fioca, essa fioca de data do BRT e do Tokars Serem pegos sozinhos Que temos que fazer Os picoca não podem manter isso Vamos lá, galera A gente precisa de vocês, aí é um momento importante A gente precisa de vocês Basta, basta, basta Basta, basta, basta Sai, sai, sai Porou, 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 porou Boa, roubou Sai daí Vai, vai pro resto do mapa Ganha o resto do mapa, velho, não Top, top Sai, sai Vamos, o Deod, seu lindo Não, vai embora Agora a gente tem que estar com o mid, tem que com o mid Tem que estar com o mid, tem que estar com o mid Tem que estar com o mid Sai daí, Tombuco Sai daí, Tombuco Vamos, Tombuco Vamos aqui, vamos aqui Red, Red Vamos, Red Borda 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 Vamos, Tombuco Vem tempo pra comprar ainda Faz 10 arraços Vai voltando, o robô sai daí Meu Deus Deus do céu! É galera, infelizmente não deu, o time da Red Kennets acabou perdendo aí o jogo que tava muito tenso pra Dire Wolves Eu fui lá, entre eles ainda venceram a Supermassive, mas no final das contas só passava 1 e a Supermassive ficou 5 barra 1, garantiu o primeiro colocado e vai agora enfrentar o TSM ou o Flash Wolves Ainda tem um jogo pra rolar, Rampage e Dire Wolves, que não vale de nada pra esse grupo, e então o grupo A definido, vai agora saber como é que vai terminar o grupo B amanhã O que você tá fazendo hein? Fechando a porta pra não fazer barulho pra você Ah mano, você é muito fofo mano, você é muito fofo né Eu já vou pegar essa câmera aqui que é golzinha sua Não é igual? É melhor do que a sua Qual que é a sua? A minha é a 4 Ah, só na RX4 É, a sua é a 3 A minha é a 3 Eu vou pegar essa câmera que é melhor do que a sua Eu vou gravar essa sua cara linda que é melhor do que a minha Ah, isso eu gostei Tá fazendo coisa pro canal? Tô, tô gravando, vai ter vlog Então fala pra galera se inscrever no canal Esse pra você aí que gosta de um conteúdo bacana que é o meu Você vai entrar lá no youtube.com.br Lembra dele que faz lore? Pois é, sou eu Aí você vai entrar lá que vai ter vlog daqui do MSI também Num estilo diferente do Tinha, que é mais bastidores O meu é mais vlogzão, cotidiano Desconstruído Fipe índia Doente mental, velho Isso aí galera, infelizmente não deu para o Brasil Eu vou ficando com bastidores por aqui Não se esqueça de deixar aquele like Se inscreve aqui no canal E claro, compartilha com os amigos, beleza? A gente se vê na próxima Todo dia vídeo dos bastidores Uma árvore quase me matou Todo dia vídeo dos bastidores pra vocês Valeu galera, fui!